Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos, firme no golpe, olha, estou misturando tudo as vinheta Olá pessoal, firme no golpe, como vocês estão? Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E galerinha, hoje, hoje é dia de festa, hoje nós vamos fazer um churrasqueira, tá? Com uma oração ao final de colheita, já era pra gente ter feito essa churrasqueira Mas não deu tempo, e hoje vai sair um churrasqueira aqui, tá? Vocês vão acompanhar algumas coisas, eu resolvi gravar esse vlog aqui pro canal Pra vocês acompanharem e não ficarem de fora disso, tá? Dessa nossa confraternização, vai vir um pessoalzinho da John Deere aí também E vamos ver o que vai aprontar, se eu vou gravar, se eu vou conseguir gravar mais coisa pra vocês ou não Vão acompanhando aí, tá? Vamos estrear a nossa, na verdade eu já estreiei, tá? Na verdade, não é que eu estreiei, eu testei, foi diferente de estrear Nos dias das mães eu fiz um churrasquinho na nossa parriga, que tá aqui, certo? Vocês acompanharam o Luiz fazendo e tal, eu fiz pra ver se dava prova Se ia ficar bom o churrasco, né? Se não ia ser uma bola fora, porque depois Eu chamo o povo pra comer churrasco aqui e a churrasqueira não presta, né? Daí você já viu, fica ruim pra nós Então eu falei, vou dar uma testada Eu testei, acabei estreando mais em forma de teste mesmo, a churrasqueira E deu prova, foi muito bem, graças a Deus, deu tudo certo Agora a gente vai chamar o povo pra comer um churrasquinho Vocês vão acompanhar aí, tá? E antes a gente precisa ir comprar carne, comprar as coisas Vocês vão acompanhar E antes da gente comprar carne, comprar as coisas Vocês que estão acompanhando a reforma da gauchinha A gauchinha tá aqui, certo? Eu e o Fernando, a gente Tiramos todas as coisas aqui da frente Vamos pôr a colheitadeira aqui pra dentro A colheitadeira tá aqui ainda, sim senhor Tá aqui ainda, não sabemos o destino dela Vamos ver daqui uns dias o que vai acontecer, tá? E daí a gente colocou umas coisas tudo pra cá Ajeitamos pra colocar a colheitadeira Aqui e a gente poder fazer o churrasco aqui no galpão Eu quero fazer churrasco no galpão Por quê, galera? Essa churrasqueira aqui foi feita pra ficar no galpão Tá? E a gente fez ela pra deixar aqui no galpão Realmente pra gente fazer um churrasco Convidar algumas pessoas Convidar as pessoas pra vir aqui Amigos nossos Pessoal que também tem Pessoal que dá internet também Que faz vídeo Que tá lá no Instagram Quando vem pra cá Não tem lugarzinho pra nós fazer um churrasquinho Lá em cima vai ser o nosso escritório Que ainda não tá pronto Não montamos ainda Eu tô esperando chegar o portão Que era pra ter chego essa semana Não chegou Provavelmente chega semana que vem Essa história do portão já tá me dando dor de cabeça Mas se Deus quiser a gente vai Vai dar tudo certo Então tô esperando chegar o portão Pra fechar O portão vai fechar a frente Que eu não vou pôr as coisas lá em cima Que tá muito poeirado Eu até vou mostrar pra vocês Como fica aberto Não tem porta Com porta já vai empoeirar Sem porta então Então a gente vai bater uma água A gente quer aproveitar A gente vai bater uma água A gente vai ter um churrasquinho aqui hoje Vamos dar uma lavada aqui Pra não ficar feio E aqui a gente vai fazer o escritório Tem cocô de passarinho pra todo lado Que eles entram aqui Então a ideia nossa aqui é Fechar lá a porteira E colocar um sofazinho Colocar uma bancadinha As mesinhas aqui Um frigo bar Pra que ser Nossa área de lazer também Hora de descanso E pra recepcionar vocês Quem vier pra cá Parceiro Os parceiros aqui do canal Vocês que são inscritos Que deram uma volta pra cá Meus amigos aqui da internet Então é isso aí Mas antes de tudo Se não colocar o portão Não tem gente fazer isso aqui Porque senão Olha a situação que tá Então é isso aí Então os próximos dias Eu vou colocar o portão E hoje Como prometido Eu vou fazer o churrasco da coleta Porque senão a gente vai Ficar esperando isso aqui Ficar pronto Não faz churrasco E o povo Quer que não faça Não é o churrasco Quer a coleta Não sei o que Não vamos fazer então Então a gente vai fazer hoje Beleza Vamos bater uma água aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Aí galera Nossa pia Pia instalada com sucesso Essa aqui é a mesma pia Que a gente usa no dia de campo Sabe Lavar a mão Vamos instalar aqui a água nela Fica top 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 Aí, galera, chegamos aqui no galpão de novo, a verdona tá aí, ó, certo? Estradinha aqui, vamos fazer um arroz carreteiro, tá? Vocês vão acompanhar, show de bola. E vamos fazer um churrasco aqui na nossa parriga. Cê tá doido, cê tá doido. Vocês vão conferir aí, beleza? Beleza montada, tudo, eu só vou tirar o carro daqui. Vem, Fernando, eu dei mancada no churrasco da firma, fez um negócio desse? É, não. Sabe por quê, Fernando? Ontem tava eu todo bonitinho, gravando, gravamos, limpando, gravei aqui, depois gravei indo no mercado, comprando as coisas, gravei chegando, colocando as coisas tudo aqui. Fizemos churrasco, eu gravei churrasco? Eu não gravei o churrasco, turma. Eu fiquei no piloto da churrasqueira e eu não gravei o churrasco. Eu tive que tirar carne, tirar carne e carne e o pessoal queria comer e queria que o negócio acontecesse e... Resumindo, não gravei, não consegui fazer uma gravação de dois minutos do churrasco. Aqui ó, a churrasqueira nossa já tá desmontada, não tem mais nada, o Fernandão já até lavou ela hoje, tá? Por fim, vocês não viram nem a churrasqueira ser feita. E ontem eu fiquei no pé do eito, tá? Aqui. Agora isso tá aí também hoje, ó. Chique. E galera, bom, por esse vídeo não passar em branco e eu não ter que deixar vocês... Né? Aí... É, foi até bom, né? Porque esses aí iam ficar com montada, assim pelo menos não fica com montada, não é verdade? Mas pra nós finalizarmos esse vídeo, então eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui hoje. Olha aí. Fernandão trouxe esse... É cano isso aqui, Fernandão? O que é isso aqui? É uma franja de... De tubulação, né? De tubulação, né? De ferro. Uma tubulação de ferro, uma franja de tubulação de ferro, certo? Que o Fernandão tinha na casa dele lá. E ele falou, João, eu acho que... E nós queríamos montar uma base pra pôr morsa, porque aqui nós estamos sem morsa. E se a gente coloca a morsa nessa bancada, turma, o que acontece? Não fica firme, né, Fernandão? Não. Na hora que você faz força, ela movimenta a bancada, ela tira a bancada do lugar. Não fica bom, certo? Então a ideia... Não é ideia, né? Todo mundo faz isso, né, Fernandão? E só faz a morsa fixa com alguma base. E nós não sabíamos que base que usava, que não ia fazer. O Fernandão falou assim, João, eu tenho uma franja lá, assim, assada, acho que vai dar certo. Ele trouxe essa franja aí e deu certo, né, Fernandão? Deu certo. Ele tapou aqui um lado da franja, né, que é o lado pra não entrar sujeiro. Fez uma base aqui com uma viga U, uma viga U bem firme que tem aí. E colocamos a morsa, tá? E agora ele tá fazendo os furos. Só que é o seguinte, turma. Tem que ser furo de 18, né, porque é 16, né? Olha aqui, ó. A broca... Com o que nós vamos fixar aí, ó? A bucha é 20, né? A bucha é de 20. Olha aqui, pessoal. Então a gente vai usar quatro parafusos desse com bucha, que é o mesmo que a gente usou pra fixar os trilhos do portão, certo? Mas a gente usou de 8mm o parafuso. Esse aqui é de 16, né? Quatro. Então vai ser uma a cada canto aqui, ó. Tá vendo? Um aqui, outro lá, outro lá, outro lá. Igual tá aqui, ó. Certo? É, Fernando. Tem ainda coisa pra furar aqui, hein? Ah, pai do céu. E tem que ser... Mas, João, mas por que tem que ser parafuso dessa grossura? Porque, pessoal, você pega pra fazer força na morsa, você colocar parafusinho qualquer porque aqui arranca o parafuso e tudo, né, Fernando? É, sai a bucha, né? Sai a bucha. Então tem que ser um negócio caprichado. Caprichado, certo? E é isso aí. Agora o Fernandão tá fazendo os furos aí. Começou a fazer os furos e começou com... Já tá no 16, Fernando. Não tá, né? Isso aqui, ó. Já tá entrando já esse parafuso aqui, ó. É. Ó. Olha lá, parafuso já entra. Agora eu vou passar de 20. Você vai pra 20 agora. Aí vai pra... Porque aqui ela trabalha assim, né? Que nem aqui ela expande, né? Quando você puxa... É, a nossa é apertando, ela vai expandindo, expandindo e... É. E firma ela. Então se você furar ela com... Dizer... Que ela entrar... Assim, vamos dizer, justo... Aham. Não vai ter onde ela expandir a bucha aqui, né? Sim. Aí ela não vai travar. Então você tem que ser mais largo. Quando você for força, ela... Ela sai. É. Então, ó. É isso aí. Aqui, no caso, ela abre, né? Quando você puxa, ela vai entrando nessa peça. Ela vai indo pra cima. Essa peça, ela vai correndo pra cima. E vai abrindo essa estreia, né? Isso. Aí que trava no concreto. Chique. Então, pessoal. O Fernandão vai fazer os... Acabar de fazer os buracos aí. Depois, né? Vai travar. Vocês vão ver como vai ficar. E a morsa vai ficar aqui no cantinho. Aqui, né? Consegue fazer força. Você consegue colocar qualquer coisa. E aí, vai ficar bom, né? Pra soldar. Agora que vai entrar na fase final aqui. De montagem. Porque, pareça... Pessoal. Estamos quase na fase final de montagem. Só vai chegar os rolamentos. A gente vai montar. Olha aqui, ó. Plantadeira... Plantadeira pintadinha. O Fernandão já começou a montar. Já montou aqui alguns suportes. Já montou aqui a... As... As molas, tá? Mas a gente tem garfo. Tem tudo pra montar. Tá tudo lá as coisas, tá vendo? A gente vai precisar de uma morsa. Bem boa. Fixa. Porque vai chegar os rolamentos. Tem que bater rolamento em disco. Tem que colocar retentor. Então, vai precisar de um ponto de fixação muito bom, né, Fernando? É. Então, a morsa vai ser o... Como sei lá. É uma ferramenta ideal pra isso. E vai por aqui. Pra gente conseguir prosseguir com o... A reforma da plantadeira. Certo? Sem essa ferramenta aqui. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas você tendo, fica melhor. Né? Ficar 100% faz muito rápido. E como a gente precisava ter... Porque, na verdade, não ficava aqui. Ficava no outro... No galpão do lado aqui. Só que é mais fácil deixar aqui, né, Fernando? Fica mais... Cômodo, né? Deixar aqui. Já usa aqui. Já tem tomada pra soldar. Tá tudo perto. Lixadeira. Então... Fica um negócio top. A gente tava precisando, né? E é isso aí. Show de bola. Aí, galera, ó. Cê acha que... Deu certo o furo? Furo deu certo. Mas que deu certo também, ó. Hein? Quebrou. Hip furadeira aí, ó. Quebrou a furadeira, turma. Olha a boca. A broca. Compramos esses dias aqui a lixadeira. Toca comprar agora uma furadeira. Tem que comprar uma nova agora. Meu Deus. E é isso aí, galera. Como eu tava falando, fez só um furo. Agora, pra fazer os outros furos, né? Vai ter que... É... Comprar outra furadeira, tá? Fazer o quê? E só que... Vamos... Pra encerrar o dia, vamos começar a montar. Só que já deu um pepino aí, né, Fernando? Que que acontece? Cortar sem os pneus, né? É, tá muito baixo o quadro. Tá muito baixo o quadro. Daí, pra... Pra pôr... Cacucador, você tem que... Que rebater ele. Desarmar o pé. Desarmar o pé. Então, provavelmente, A gente vai ter que... Colocar as rodas, tudo bonitinho. Pra depois fazer isso aqui, né, Fernando? É. Vamos fazer isso aqui pra ver se vai dar certo... Os enbuchamentos. Os enbuchamentos. Vamos ver se o enbuchamento vai bater certinho. Olha lá. A hora da verdade, né, Fernando? Olha aí, pessoal. Embuchamento novo feito, tá? Foi colocada a bucha interna. É... Parafuso novo. Águia, hein? Ele é mais duro, né, Fernando? Essa é a dica. Certo? Joga aí. Chique, Fernando? Já ficou justinho. Já justinho, né? Movimento aí, pessoal, vê novamente. Olha aí. Cê tá doido, hein? Chique demais. Essa folguinha que tem é pra ele não articular, né? Sim. É uma folguinha natural dele. É que também, ó... Tá sem dar pressão nas malgas, né, Frião? É. Ah, as malas tá soltas, pessoal, ó. Essa aqui, ó. Vou puxar uma. Entendeu? Precisa dar uma pressão na mola aqui, Fernando? Daí ela não dá. Daí ela não... Não tem folga. Assim, quando eu tô... Tá no chão, aí ela vai... Trabalhar. Justo. E aí, turminha? Foda a risada, mas estamos tentando pôr durapox aí, né? Na furadeira. E não para, rapaz. O negócio é feio, a situação. Que coisa, né? Do churrasco pro durapox. Mas como que muda a vida da gente assim, questão de hora, né, Frião? É. Galera, é o seguinte, ó. Aqui, você gambiarra, móvão, né? Feito. Vocês vão vir o churrasco. Maio, que vale a intenção. Plantadeira, a partir de semana que vem, nós começamos a montar ela, né? É isso aí. Agora a parte da montagem, vamos ver se vai sobrar peças, espero que não, né? Isso aí. E a morsa tá quase no lugarzinho dela, só falta só aqui a gente acabar de colocar. Vai ficar top. Beleza? Isso aí. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Até amanhã, até o próximo vídeo. Deixa o like, deixa o seu comentário. Verifica a sua inscrição, verifica o sininho que tá ativado pra não perder aí os próximos capítulos. Que em breve a gente vai começar a mexer na lavoura, beleza? E a S430 continua aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau.